De acordo com a norma regulamentadora NR03, Embargo e Interdição, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, analise a afirmativa. O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 3, 5,2 O embargo e a interdição são medidas de proteção emergencial à segurança e à saúde do trabalhador, não se caracterizando como medidas punitivas.